Filhão, vamos voar ou não vamos? Vamos voar ou não vamos? Você tá muito nervoso? Muito! Você é louco, velho. Nós vamos voar, velho. Ah, velho, marido. Segura, beijinho. Vamos, beijinho! Ai, ai, ai. Tá nervoso, filho? Fala alguma coisa aí. O Evovichalto. O Evovichalto, mano. 3, 2, 1... Vamo! Tô bichando! Nossa, medalhinho! Tava voando! Fala bichando! Fala bichando! Olha, Orlando, aí de cima! Tô bichando! Meu Deus do céu, beijo! Eu tô voando! Agora, beijo! E aí, tá vivo ou não? Você tá vivo? Tá vivo? Dá medo, né? Dá muito medo agora, não dá? Quando tá olhando pra baixo? Filhão! Tô aqui, filho! Dá a mão, dá a mão! Dá a mão, bichando! Ai, pai, eu não quero nem soltar daqui! Dá a mão, bichando! Dá a mão, bichando! E aí, vivo? Vivo, vivo, vivo? Agora tá de boa! Calminha, voando! Tamo no meio do céu, de boa, de rolando! Nossa, achei que ia ficar pior! Hã? Eu achei que ia ficar pior! Não entendi! Eu achei que ia ficar pior! Você acha que ia ficar pior? Ah, tá doido! Tá vendo? Passou! Uhuuu! É nóis! Ah, Lu! Não tô bichando! Ele não consegue nem soltar o negócio! É, Lu! Nossa, mano! O negócio é pesado, né? Eu acho que dá mais medo quando você para lá em cima e olha para baixo e desce, né? É! Ou quando você vir assim, só ficou no do céu! Ah, é! Uff!